Consegui fazer uma rima, uma rima Eu lembro quando eu consegui fazer duas, duas, duas rimas Ah, eu tô aqui na minha quebrada E não pega nada É daquele jeito Pau no cu do prefeito Tipo assim, tipo assim Aí eu Caralho, cuzão Eu fiz duas rimas, mano Eu sou muito bom, mano Eu sou muito bom Liguei pro Rashid, mano Eu consegui fazer duas rimas, mano Aí ele falou Mano, eu também Eu também, mano Eu também, eu tava fazendo Eu já tô até conseguindo Acho que eu consigo fazer umas quatro Assim, eu Caralho, mano Preciso treinar Preciso treinar, mano